Boa tarde, boa tarde a todos, bem-vindos à 8h30 Festa do Cinema Italiano, o festival dedicado ao cinema italiano nos países lusófonos. Regressamos também este ano no Brasil, de 17 a 27 de junho, na plataforma Luque e no site festadocinemaitaliano.com.br, onde estará à disposição, completamente gratuitos, 11 filmes em anteestreias brasileiras, muitos deles inéditos pela primeira vez. São todos filmes muito importantes que participaram nos grandes festivais internacionais, e foi uma grande honra ter-los e mostrar-los ao público, ao numeroso público que temos no Brasil. Além desta seleção de novo cinema italiano, temos também um focus dedicado a Lichero Vacker, Lichero Vacker, uma das poses mais interessantes do novo cinema italiano, estamos à disposição de quatro filmes delas. Além disso, realmente eu queria dar a oportunidade também que este festival teremos a possibilidade de encontrar virtualmente vários autores que irão intervir para apresentar as próprias obras e, digamos, a discutir com o público brasileiro. Queria agradecer por todo este, digamos, apoio, pela capacidade de poder realizar este festival, o Instituto de União de Cultura de São Paulo e do Rio, a Embaixada da Itália na Brasília, também toda a rede consulada. Além de, claramente, o nosso seguro, o nosso, digamos, o nosso parceiro principal, que é o General de Seguros. Para iniciar este festival, o fim de abertura, um filme para nós muito importante, chama-se Alessorella Macaluso, Irmãs Macaluso, em português. Foi um filme que foi exibido este ano, ano passado, no Festival de Veneza, com grande sucesso. Nós temos a honra de estar cá connosco, um convidado, realmente, de grande valor. É uma dramaturga, uma realizadora, atriz teatral, provavelmente um dos nomes mais importantes do teatro italiano da sua geração, é a madame, que está cá connosco, virtualmente, por exemplo, para apresentar-nos a sua obra, de Alessorella Macaluso, e também nos falar do seu cinema. Conosco está Flávia Guerra, que é a face e a alma também da representação da Itália no Brasil, e que poderá introduzir também o trabalho de Emmanuel Dante. E vamos fazer algumas perguntas para romper o gelo com o Ema, que se colocou à disposição, com a curiosidade de todos os nossos espectadores brasileiros. Olá, Ema, bem-vinda, obrigada por estar conosco. Eu vou começar te perguntando, é uma pergunta muito óbvia, mas eu tenho ouvido várias pessoas me perguntarem isso, pessoas que assistiram ao seu filme, que leram sobre, e sobre o seu trabalho. Os brasileiros estão descobrindo que você também é dramaturga, que tem esse trabalho, que vem do teatro, e que você leva para o cinema aspectos dele, mas cria o seu cinema também. Cria uma outra linguagem, não é um teatro. No cinema, é o seu cinema próprio, criando o seu cinema. E aí a minha pergunta, que vem dessas pessoas também que trouxeram, é como que foi essa transposição? Como que para você surgiu essa vontade de fazer cinema também? E de trabalhar essa linguagem diferente? No cinema, os corpos que você trabalha tão bem no teatro são muito importantes, mas você cria essa sua linguagem própria no cinema. Como que isso começou para você? Bem, antes de mais nada, eu sou uma diretora de teatro, e a minha história é sobretudo aquela que nasceu no teatro, e sete anos atrás, aconteceu algo que eu conto em Via Castellana de Bandeira, mesmo, estava em um carro, em uma rua muito estreita, e na minha frente parou uma senhora com o que dirigia automóvel, com a sua família, essa senhora muda, silenciosa, fascinante. Ela não se movia. Então, eu pensei que aquela história poderia ser uma história interessante a ser escrita e contada e representá-la no teatro. E eu pensei, então, que eu gostaria de fazer cinema. Aí começou a minha relação com o cinema através dessa história que realmente aconteceu. Depois, no cinema, também aconteceu algo natural, porque as histórias que havia escrito para o teatro também, as Irmãs Bacaluso tinham necessidade de serem mais profundas, tornadas mais realistas, através da interpretação da realidade que o cinema consegue dar. Então, eu dei às Irmãs uma casa que não tinha no teatro, mas sim no filme. E a casa? A casa, algo que é muito interessante, que no palco não há casa, é quase um vazio. Eu vi trechos da peça, que é maravilhosa, mas a casa é uma outra personagem. Para mim, é quase mais uma irmã. Mais uma irmã que sofre com a passagem do tempo, com o luto, com a presença das pessoas, as marcas que as pessoas deixam, as que estão ali e as que foram embora. Como que você criou essa casa? E se vem dessa necessidade de ter esse espaço? A casa soltava na peça do teatro. E, de fato, as irmãs Bacaluso no teatro são mulheres que não têm móvel, não têm poltrona, sofá, não têm armário e elas são quase... É estranho, mas no filme elas estão dentro da casa. A casa delas é o ventre que a genera como um ventre que justamente contém filhos que devem dar à luz. E como se estivessem dentro desse ventre, como se tivesse dificuldade a sair. Então, as irmãs Bacaluso não têm pais e mãos, mas sim essa casa, que as defende, as protege, que as tutela até o fim da vida. Portanto, é fundamental a presença da casa. Não é como é fundamental a presença da casa e cada um de nós, pois na casa nós escondemos segredos, acumulamos coisas que, às vezes, nem são úteis. Mas as poltronas têm as marcas das nossas cabeças e, quando as pessoas morrem, isso permanece. Essas paredes também já usadas... É muito interessante também o trabalho que você faz sobre os objetos, falando na casa, como, por exemplo, a caracterização desse espaço, como se fosse um grande útero que mantém essas irmãs com esses elementos de memória, com esses objetos que voltam com algo visual interessante nessas referências e que vem misturados com essas figuras simbólicas, poéticas, mais difíceis de ser representadas, como as pombas, as pombas brancas. Como foi elaborada também a cenografia dessa casa? É muito interessante. E eu acho que isso conecta muito o espectador. São objetos quase de fetiche. Sim, o trabalho de cenografia foi fundamental. Então, o Fregato trabalhou nessas recordações desses objetos. Ele fez os testes conosco. Nós ensaiamos durante um mês na casa vazia que tínhamos alugado para o filme. Não tinha sido ancora decorada. Eu trabalhei com todas as atrizes, as três gerações, dentro da casa. Eram duas atrizes que representavam as três gerações das cinco irmãs. Mas eu trabalhei com todas elas juntas porque eu queria que elas se estudassem e que nas várias fases do filme elas não são idênticas. Elas não são sósas. Não se assemelham. Eu não procurava isso. Porque o tempo é uma grande cirurgião dos corpos, das expressões. Então, isso é extraordinário no cinema porque podemos contar a passagem do tempo na metamorfose dos corpos. Então, eu trabalhei com todas elas dentro dessa casa e foi, então, decorada a casa durante os testes, encontrando, assim, um diálogo com os testes, com os móveis, com cada canto dos quartos. Bom, falando dos atores, depois você já explicou bastante sobre esse sentido de continuidade. Você não quis fazer esse efeito de envelhecer os atores, mas dar uma continuidade expressiva na vida das pessoas, mudando atrizes e mostrando-as no tempo. Eu queria te perguntar como trabalharam os atores, as atrizes, entre elas, para dar uma continuidade às personagens nessas três diferentes fases da vida. Nós identificamos pequenos gestos ou diálogos de fragmentos do corpo sobre os quais trabalhar no tempo. Isto é, uma mulher que se coloca um batom na frente de um espelho, como o Pinútil, uma das irmãs a mais vaidosa, e eu fará talvez isso da mesma forma, durante toda a vida, com o mesmo ritmo como ele move os lábios, a irmã mais maluquinha. Eu me concentrei na geografia, nos detalhes do corpo, para contar o corpo que muda, isto é, os sucos, as rugas, o tremor nas mãos, mas através de um movimento, de um gesto que permanece sempre mesmo. E assim as atrizes trabalharam, a Fela Nacchiaro trabalhou na forma como Pinúcia colocava o batom e a idosa Pinúcia, quando já não usava mais o batom, ela se olhava no espelho e ela tomava pílulas na mesma forma como ela segurava um batom quando jovem. Trabalhamos, então, de forma obsessiva todos esses objetos, de forma até compulsiva. Nós nos concentramos nisso. e outra coisa que eu gostaria de te perguntar, como espectador que me interessou sobre os motivos do filme, as emoções que nos trazem, nós temos um momento muito solar, alegre, inicial, que mostra a juventude das cinco irmãs e, a certa altura, acontece uma tragédia que parece que apague essa lembrança da infância. Eu, como espectador, quase que durante todo o filme, nós esperamos que saia um raio de sol, uma lembrança da juventude e outras fases da vida que possam ter momentos de felicidade como eram da juventude. eu queria te perguntar se no teu filme você acha que elas perderam a sua juventude através dessa tragédia que tiveram que suportar ou só a passagem do tempo de uma fase para outra da vida faz com que se esqueça assim como o tempo não permita que esta felicidade possa se repetir em outras fases da vida. eu me perguntava se é o destino de todos nós que na nossa vida nós nos tornemos menos alegres e solares ou se é a situação delas peculiares de uma tragédia que apagou essa alegria. eu acredito que independente dos lutos e das tragédias nós todos porque todos temos e teremos o encontro marcado com a morte o encontro marcado com a morte faz parte da vida e que a meu ver deve ser enfrentado e esse filme enfrenta três encontros com a morte dessa família mas faz uma coisa absolutamente natural os três momentos são um é prematuro com a menina o outro é mais ou menos troco de mais jovem Maria para morrer de câncer e o outro da velhice e a casa também morre no terceiro encontro quando morre é a última irmã então o filme conta alguma coisa até banal no sentido que não quer contar uma história extraordinária uma história ordinária como todas as famílias acontece que uma criança morre que um jovem morre cedo demais mas aquela família continua vivendo sim talvez com sentimentos de culpa há também momentos de tristeza mas elas tiveram uma vida solar uma vida alegre mas nós entramos na casa delas apenas quando uma delas se destaca se solta desse grande corpo da irmandade eu gostaria de te perguntar sobre duas escolhas suas a primeira é de onde vem a a vontade de colocar essas personagens essas garotas no início sem os pais a gente não tem contato nenhum com os pais delas elas já estão vivendo nesse ambiente é quase como se a casa fosse essa figura paterna materna da família que vem antes porque que você fez essa escolha e também como que o feminino a solidão dessas mulheres ao mesmo tempo o companheirismo entre elas contar cinco personagens femininas sem os pais bom quando nós estávamos escrevendo nós nos perguntamos então muito sobre isso e frequentemente tentamos entender quem era o pai e quem era a mãe quem fez o roteiro comigo mas a um certo momento eu já não me interessei mais nos pais pois eu não queria contar a trama dessa família eu tenho um problema com as tramas as histórias as histórias onde se conta demais a trama elas me aborrecem portanto eu me deixei levar e falei ok nós estamos contando um dia especial e esse dia especial os protagonistas são cinco irmãs e vamos supor que os irmãos que os pais estejam viajando que morreram que esses pais foram fazer compras enfim eu quero contar essa jornada em que elas estão juntas unidas eu não mais lidei com os pais e aí eu senti que essas cinco irmãs tornavam-se uma verdadeira família porque havia o pai e a mãe dentro do núcleo desta irmandade desses irmãos eu queria que isso fosse realizado dentro de uma família eu não queria papéis institucionais para tornar essa família uma verdadeira família e assim foi porque na verdade sente-se não sente-se tanto no filme a falta dos pais vocês sentiram a falta deles? eu criei que existem quatro mortes na verdade porque a morte dos pais vem antes cada um cria a sua história pregressa para mim já tinha tinha tido duas mortes sim há duas máquinas que há duas fotografias que a câmara enquadra frequentemente que está criado mudo de um homem e uma mulher mas eu não sei se são eles os pais e sobre as mulheres porque há várias faces do feminino ali como você disse a mais vaidosa a mais introspectiva a menina a que gosta de dançar se expressar com o corpo como foi essa sua escolha de contar essa solidão essa solidão de cada uma mas a solerância também a irmandade a sororidade que existe entre elas a ideia nasce da peça teatral que é surreal porque a história lá no teatro é de sete irmãs todas convidadas no entero de uma das sete e só que a pessoa morta não sabe que ela é a pessoa que faleceu não sei se vocês entendem é o funeral de uma das sete mas ela descobre somente no final que ela que havia falecido portanto na verdade já o espetáculo a peça teatral tinha como companhia a solidão e a morte então a transposição no cinema foi filha dessa peça teatral e as irmãs Marcaruso para mim são sozinhas mas também muito unidas elas se ajudam umas com as outras elas se fazem companhia e a presença desses animais dentro da casa é uma presença ligada também à infância ao jogo à brincadeira quando nós somos pequenos e cuidamos um pequeno animal damos o alimentamos damos a bebida nós começamos a entender a importância da solidariedade e do cuidado o importante é cuidado a tutela permanecendo sempre na questão da representação feminina nos últimos tempos nós vemos sempre e encenamos no cinema o mundo feminino frequentemente contrastando com aquele masculino às vezes de isoplação às vezes de contraste é muito interessante olhar no teu cinema porque também coloca em campo essa nova bandeira quando nós percebemos que há um objetivo matriarcal e há um contraste entre as mulheres internas de proteção mas de grandes contrastes também gosto muito dessa ideia muito profunda complexa e ver representar também esse mundo feminino de uma forma interior e não só conflitual de gênero sim para mim é absolutamente natural eu cresci numa família matriarcal a família siciliana é matriarcal os homens decidem os homens fazem cerimônia mas as mulheres são os que decidem então tudo que tem a ver com a representação com a exibição são os homens que vão à frente mas são as mulheres que têm em suas mãos a economia da família educação dos filhos tem que manter a casa sustentar a casa nós sabemos que nossas mães avós elas foram donas de casa e o papel da casa linda por tempo demasiado foi subestimado foi demasiado subestimado manter uma casa em pé é uma coisa dificilíssima sobretudo uma casa onde há muitos filhos família numerosa como eram antigamente as famílias minha mãe era uma dona de casa minha avó também e nunca tiveram uma aposentadoria familiar para mim é extremamente injusta porque elas eram as mães da casa concordo 100% e eu também venho de uma família siciliana são bem matriarcais mesmo com certeza eu gostaria de perguntar uma outra um outro aspecto do seu filme que é a água a água a gente em geral associa muito a emoção emoção é água que flui a simbologia da água está sempre muito ligada à emoção e a água tem uma simbologia muito forte o elemento como as meninas estão assim muito desejosas de irem para a água mas ao mesmo tempo tem a tragédia tem também a cena da banheira como é que você trabalha trabalhou a água no cinema algo que você não faz no teatro até é possível usar o elemento água no teatro mas aí é uma outra engenharia de cena sim no teatro não estava tão presente no filme a água é o local onde morre a menina portanto é como se fosse o líquido amniótico é o mar é o rio é a água que nos anos 90 faltava nas casas porque o primeiro capítulo do filme conta uma coisa que talvez não se veja muito para quem não sabe justamente não é tão grave mas nos anos 90 não havia água encanada nas casas porque havia um controle da máfia nas águas portanto as pessoas tinham que manter a água nas banheiras de fato a menina ela se lava dentro de uma bacia ela pega a água da banheira e se lava numa bacia porque não sai água da torneira então a água também para o vaso sanitário era usada então lavavam-se todos juntos na mesma água então o elemento que obviamente Palermo é uma cidade litorânea de rios de montanha a menina morre no mar o líquido amniótico ligado a essa paternidade tudo que tinha a ver com a água certamente no filme ecoa não é que eu quis isso acabou chegando no som trabalho com som nesse sentido é muito importante pois conta também esse fluir de líquidos permanecendo talvez em algumas sugestões é muito importante no teu cinema no teu teatro na tua terra de origem na Sicília agora falando mais do lado cinematográfico pois com o festival nós também cruzamos as vozes e olhares de diretores sicilianos no festival desse ano como no último filme de Maresco da máfia no Brasil alguns anos atrás estiveram também dois ótimos diretores sicilianos que são Gracidone Guerra e de Salvo dois autores muito interessantes mas também Roberto Andor que é um grande siciliano sem falar de Guadaino e muitos outros mas eu queria te perguntar se você tem é uma pergunta bastante vaga mas existe uma sicilianidade na tua forma de se expressar na linguagem na tua visão das coisas características peculiares e que são características também da forma de se expressar da Sicília bem eu acho que traduz um certo tipo de ambientação que nós sicilianos percebemos que há sempre ao nosso redor e que se confronta com alguma coisa até sombria eu acho que a Sicília é uma terra ensolarada luminosa mas também há algo obscuro sombrio porque há sempre algo colocado como se acontecesse um desmoronamento uma ruína e portanto há um desespero uma degradação quando nas ruas quando menos você espera que um autor que faz um determinado tipo de cinema não um cinema de entretenimento mas de grandes autores você falou de grandes poetas mas esses autores eles têm que se confrontar também com essa parte sombria e superar além da luz do sol para ver o que há dentro esse poço artesiano profundo sim existe o grotesco também existe como que um deslizamento em direção a algo monstruoso a meu ver mas enfim sempre de forma muito cômica também alegre como você diz sarcástica existe o sarcasmo uma vitalidade uma vivacidade que estão sempre presentes mas existe também alguma coisa no fundo de monstruoso existe um lindo filme que ganhou o festival alguns anos atrás não sei se você conseguiu ver chama-se Happy Winter sobre Mondello é um documentário representa a praia e a pobreza e se você puder assisti-lo sim eu já tinha colocado na minha lista para ver esse filme mas ainda não consegui eu vou tentar vê-lo com certeza tem tem algo sobre a Cecília mas eu acho que a gente pode estabelecer uma conexão com o Brasil também o cinema brasileiro é o afeto que está muito misturado à agressividade algo que me toca muito na relação das irmãs é o quanto elas brigam até corporalmente elas brigam elas se batem elas se ofendem mas elas se amam elas se cuidam isso isso fala muito da personalidade de um povo delas de famílias a maneira como vocês trabalharam a corporalidade acho que diz muito sobre a personalidade não só delas mas do povo siciliano e de lugares solares acho que essa agressividade e afetuosidade estão muito juntas sim esse tipo de comportamento sim da comunidade também a agressividade com certeza faz parte de algo de animalesco das pessoas algo de animal que tem a ver às vezes com a misericórdia portanto não são corpos animais que ferem e matam mas corpos animais com instinto muito forte então briga-se de verdade não com formalidade não são ditas frases perfeitas com palavras rebuscadas mas sim são faladas coisas diretamente mas a agressividade tem a ver também com o amor infelizmente é uma forma também de viver o amor de forma animalesca feroz mas depois há também lados de grande doçura uma uma pergunta que eu gostaria de fazer aliás o Rafael Carvalho que é um jornalista amigo nosso também pediu para fazer essa pergunta é sobre os pombos sobre a simbologia dos pombos como você trata coloca os pombos os animais e a questão simbólica de que eles sempre voltam para casa assim como elas também voltam para essa casa sempre que relação há com elas ali essa volta eles continuam voltando gosto muito daquele diálogo que acho que é o marido de uma que diz dá fim aos pombos e ela diz mas eles continuam voltando o que eu faço com eles eles continuam voltando para essa casa sim as pombas que nascem num pombal mesmo se o pombal ela for emparedada essas pombas irão voltar a vida inteira naquele lugar que nasceram quando eu descobri isso eu fiquei muito chocada porque era o que eu queria para as irmãs uma ligação grande com seu local de origem então esse pombal que existe ainda nessa via Messina Marinha esse pombal eu havia sempre passando por lá e aí um dia eu me informei e descobri essa história das pombas que voltam sempre de onde nasceram e que organizam viagens fora da cidade longe da cidade de origem e que saem por exemplo do norte e aí eles fazem competições para ver quem chega antes em casa e eles chegam sempre em casa e eu achei essa história linda que esses animais nunca deixassem na casa das irmãs Macalusa pois no último capítulo também quando a irmã morre a última eles ficam deslocados olha esse vazio e pergunto onde estamos o que tornou-se o nosso ninho que será de nós os animais fazem parte da nossa vida uma última pergunta para finalizar essa conversa interessante nós somos sempre espectadores olhamos o filme com o outro final mas quando entrevistam um diretor ou uma diretora nos perguntamos sempre se existem episódios ou objetos de encontro surpresa que aconteceram no set e que nós nunca vimos e que no entanto para o diretor podem ser importantes simbólicas houve algum elemento que aconteceu no set e que nós como espectadores não conseguimos enxergar e que para você é importante ah sim houve muitíssimas coisas podemos chamar de coincidências mas eu chamo pequenos deslocamentos do coração e que nos comoveram muito como por exemplo alguns móveis importantes do filme o móvel mais importante do filme que é um aparador é uma praia com palmas que é pequena Antonella chama de o móvel do mar aquele aparador foi encontrado na frente da casa num aterro no lixão na frente da casa que nós tínhamos alugado antes de na filmagem pois o mar de via massina marina é um mar um pouco industrial e um lugar onde às vezes abandono móveis e outras coisas e ele foi encontrado na frente da casa acabou se tornando o móvel que mais representou aquele quadro porque eu vou enquadrá-lo em todos os capítulos antes eu faço com o objetivo com o campo mais estreito depois o objetivo mais largo e a coisa bonita é que quando nós o encontramos no final do filme isto é ele já gasto ele estava desgastado e foi feita uma restauração para que pudéssemos vê-lo restaurado no começo do filme e à medida que o filme continuava ele foi deixado no estado no qual ele foi encontrado portanto tornou-se um objeto que nós demos uma vida que tornou-se resplandecente e depois se tornou mais desgastado agora esse móvel encontra-se na minha eu tenho uma ultimíssima pergunta eu sei que a resposta não seria curta mas cada vez mais a gente vê mais diretoras mulheres italianas porque o cinema italiano ficou sempre muito marcado pelos homens os grandes mestres diretores Rossellini Monicelli em soma e cada vez mais a gente vê esse ano nós temos você Ema temos Alice e como como que você vê essa produção das diretoras cineastas italianas hoje na Itália contemporânea bom eu ainda vejo atrasada muito atrasada em relação a quantas vozes importantes há de mulheres diretoras que escrevem ter sua própria voz a própria personalidade artística a meu ver são poucas ainda no sentido que há mais delas sim mas há uma maioria masculina sobretudo na mediocridade há muitos homens diretores medíocres que continuam tendo indo para frente e a mediocridade é algo que a mulher não pode permitir sim Ema é um problema é um problema universal sim nós mulheres deveríamos também poder ser medíocres no nosso trabalho a mediocridade é uma coisa feia faz parte do jogo da vida portanto não é justo que somente os homens possam ser medíocres essa é uma questão universal acho que em todos os lugares não só no cinema obrigada Ema eu te agradeço muito espero que as irmãs Macaluso sejam apreciadas no Brasil também como foi nos outros lugares esperamos te encontrar pessoalmente e que essas condições peculiares voltem à normalidade te encontrar presencialmente agradeço Ema e eu lembro que as irmãs Macaluso festadocinemaitaliano.com festadocinemaitaliano.com obrigado a todos tchau tchau grátis Legenda Adriana Zanotto